Meu ser caputlo arrepia quando entra a marujada O rio de alegria que me leva na chegada do meu boi-bubá É a canção arrepiando a multidão, é o calor apaixonado da nação Que sorri festejando o meu jeito de ser Eu sou paixão, sou emoção, sou corajoso Vim pra ser o boi de brinquedo do seu bem querer Sou o sentimento verdadeiro, a tradição De vencer as tristezas e ser o seu presente de amor De amor Vem aqui bancada, tua marujada Perder completamente a razão Sou corajoso, sou portão Vem pra ser a terra estremecer Meu boi de pano amo você Eu amo você Meu boi corajoso É a canção arrepiando a multidão, é o calor apaixonado da nação Que sorri festejando o meu jeito de ser Eu sou paixão, sou emoção, sou corajoso Vim pra ser o boi de brinquedo do seu bem querer Sou o sentimento verdadeiro, a tradição De vencer as tristezas e ser o seu presente de amor Vem aqui bancada, tua marujada Perder completamente a razão Sou corajoso, sou corajoso Vem pra ser a terra estremecer Meu boi de pano amo você Eu amo você Meu boi corajoso Cunhão Cunhão Poranga Ao som dos maracás, dos cantos de baixo Chega com a coça de mil temporais Filha de Tupã Mulher valente, linda mulher Perfeita criação da natureza Nossa índia guerreira Sentinela da aldeia Escolhida por deuses e pachéns Adorada por todos os paixéns Pra defender sua terra Vem pintada pra guerra Força pra pura e coragem Vestido selvagem Brilha desse luar O terreiro azul vem dançar É batuque de índia tambor A cunha-moranga chegou Pra delírio da nação Bate forte os pés no chão Dança índia morena Corajosa adornada de pena Saberino da nação Bate forte os pés no chão Dança índia morena Corajosa adornada de pena Cunha-moranga Tribos de René e a sua beleza Deusa do clã Abassaladora cunha Cunha-moranga Ao som dos maracás Buscando de baixo Chega com a força de mil temporais Filha de Tupã Mulher valente e linda Perfeita criação da natureza Nossa índia guerreira Sentinela da aldeia Escolhida por deuses e pagens Corangarinha Adorada por todos os paixéis Pra defender sua terra Vem pintada pra guerra Força pra pura e coragem Vestido selvagem Brilha nesse luar O terreiro azul vem dançar É batuque de índia tambor A cunha-moranga chegou Pra delírio da nação Bate forte os pés no chão Dança índia morena Corajosa adornada de pena Pra delírio da nação Bate forte os pés no chão Dança índia morena Corajosa adornada de pena Trimos se rendem a sua beleza Deusa do clã Abassaladora cunha Cunha-moranga Eu vim de lá O nascer do grande rio Pra te contar Os encantes da nossa Amazônia Ouve a Iara cantar Vem chamando para mergulhar O reino do imaginário do meu boi bomba Tem festa capucla pelos beirais Chamães invocando seus ancestrais Vem homem vestido de branco chegando no porto Amor de porto Amor de porto Amor o porto sou eu Amor de porto Amor o porto sou eu É fogo dos olhos da encantaria O corpo todo arrepia Me apoio na batida boa da mitologia Vejo chamas de magia É fogo, fato É fogo, fato É fogo, fato Em cantar, em cantar, em cantar, em cantar Com dourinho enreendo na mata Em cantar, em cantar, em cantar, em cantar Eu dourado, artista, cobiça, adoriar Olhar Sou amazônita Aqui nessa festa São gente floresta Descendo quimeras a luz do luar Sou, sou amazônita Os seres do mato Meu boi artefato me faz viajar Como um peixe de luz azul Pela arte do povo azul Da canoa azul Como um peixe de luz azul Pela arte do povo azul Da canoa azul Tem festa, caputra, pelos beirais Chamãs invocando seus ancestrais Vem homem vestido de branco Chegando no porto Amor de porto Amor, o porto sou eu Amor de porto Amor, o porto sou eu É fogo dos olhos da encantaria O corpo todo arrepia Me apoio na Matida boa da mitologia Vejo chamas de magia É fogo fato É fogo fato É fogo fato E cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e Como ninguém reando na mata E cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e Eu dourado antes sua cobiça do olhar Olha Sou amazônita Aqui nessa festa São gente floresta Descendo quimeras a luz do luar Sou, sou amazônita E os seres do mato Meu boi artefato me faz viajar Como um peixe de luz azul Pela arte do povo azul Da canoa azul Como um peixe de luz azul Pela arte do povo azul Da canoa azul Para o que estiver fazendo agora Brisa do ar Dessa emoção Hipnotizar Toda multidão Com o brilho da estrela Do meu pavilhão Forte instantade Ela chega radiante exuberante Índia guerreira É a caia guardiã divina Deusa da terra Que traz nas mãos O Iraquitã O Iraquitã É o dourado sagrado Consagrado Consagrado Amuleto 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 Encantado Do meu boi corajoso Beleza e magia De tsunami De alegria Enche os olhos De paixão Forte instantade Ponte boa Ponte boa quer te ver dançar Explode o azul no céu Do bilhão de estrelas Que descem para exaltar Explode o azul no céu Do bilhão de estrelas Que descem para exaltar Forte instantade Arquibancada Arquibancada Estasiada Se transforma em constelações Deusa da terra É a caia e a porta E a porta estandarte Que do barco se transformou Em cultura e arte Da mitologia O glória da nossa gente Lida morena Forte instantade Explode o azul no céu Do bilhão de estrelas Que descem para exaltar Explode o azul no céu Do bilhão de estrelas Que descem para exaltar Forte instantade Forte instantade Vem surgindo Vem surgindo como o brilho das estrelas A magia dessa festa São João Vem festejar As realiza do folclore popular Traz do nordeste A mistura verdadeira Identidade da cultura brasileira Maracatu Forró Baião Meu boi bumbá tem capoeira Maracatu Forró Baião Meu boi bumbá tem capoeira Rainha do folclore Rainha do folclore Do meu boi bumbá Vem azular Vem na batida Vem no gingado O pão do amores Na floresta Que a rainha Vem dançar Rainha Da rainha do folclore A tua dança me move A majestade do bailado Amor perfeito na evolução Rainha Do canto das searas Das amazonas esplendárias Dança cabocla Na magia Pra puxar meu coração Rainha Da rainha do folclore A tua dança me move A majestade do bailado Amor perfeito na evolução Rainha Traz do encanto das searas Das amazonas esplendárias Dança cabocla Na magia Pra puxar meu coração Rainha do folclore Do Brasil Vem surgindo como o brilho das estrelas A magia dessa festa São João Vem festejar Essa realeza do folclore popular Traz do nordeste a mistura verdadeira Identidade da cultura brasileira Maracatu Forró Baião Meu boi bumbá tem capoeira Maracatu Forró Baião Meu boi bumbá tem capoeira Rainha do folclore Do meu boi bumbá Vem azular Vem na batida Vem no xingado Vem no xingado O fogo amor Da floresta Que a rainha Vem dançar Rainha Da rainha do folclore A tua dança me move A majestade do bailado Amor perfeito na evolução Rainha Traz do encanto das searas Das amazonas esplendárias Dança cabocla Na magia Pra puxar meu coração Rainha Da rainha do folclore A tua dança me move A majestade do bailado Amor perfeito na evolução Rainha Traz do encanto das searas Das amazonas esplendárias Dança cabocla Na magia Pra puxar meu coração Rainha do folclore Do Brasil Rap2 Rap3 Ela vem, Matinta Perê Ela vem, Matinta Rasga a noite, rasga a portalha Matinta Perê Ela vem, Matinta Perê Ela vem, Matinta Rasga a noite, rasga a portalha Velha penteceira que habita na escuridão Assombe o estridente que enlouquece a gente A pina de almas vem pra assombrar Rapitar, ingerar, atacar Boa, pássaro sombrio da Amazônia Seu canto agoreto causa insônia Cabocla, condenada pela maldição Boa, pássaro sombrio da Amazônia Seu canto agoreto causa insônia Cabocla, condenada pela maldição Matinta lendária vem das colmeiras Trazendo favor para a imaginação Ela vem, assombrada com sua transformação Ventania, sopra de suas asas Barre o chão das taperas Só reza oferendas para espantar Ventania, sopra de suas asas Barre o chão das taperas Só reza oferendas para espantar Matinta, ela vem, matinta, rasga a noite e rasga a pontalha Matinta, ela vem, matinta, rasga a noite e rasga a pontalha Velha peiticeira que habita na escuridão Assobi o estridente que enlouquece a gente A pina de almas vem pra assombrar Rapitar, ingerar, atacar Boa, pássaro sombrio da Amazônia Seu canto agoreto, causa insônia Caboclar, condenada pela maldição Boa, pássaro sombrio da Amazônia Seu canto agoreto, causa insônia Caboclar, condenada pela maldição Batinta lendária vem das colmeiras Trazendo favor para a imaginação Ela vem assombrar com sua transformação Ventania, sopra de suas asas Barre o chão das taperas Só reza oferendas para espantar Ventania, sopra de suas asas Barre o chão das taperas Só reza oferendas para espantar Matinta, perê Ela vem Matinta, perê Ela vem Matinta, rasga a noite Rasga a pontalha Matinta, perê Ela vem Matinta, perê Ela vem Matinta, rasga a noite Rasga a pontalha Matinta, perê Matinta, perê Amazônia Chegou Com a maruxada celeste Meu amor Com o azul que me veste Vem pintando a arena de azul Vem do reino encantado Vem das vidas, vem das rendas Do tecido e cetim Vem do brilho das suas penas Seu amor vem só pra mim Rainha da marujada Baila o som dessa doada Do povo azulado Vem chegando a morena Vem nas noites serena O seu corpo sagrado E vem dançar Na festa do boi-bum-bar Rainha! Vem pintando a arena de azul Vem do reino encantado Vem das vidas, vem das rendas Do tecido e cetim Vem do brilho das suas penas Seu amor vem só pra mim Rainha da marujada Baila o som dessa doada Do povo azulado Vem chegando a morena Vem nas noites serena O seu corpo sagrado O seu corpo sagrado E vem dançar Vitória no meu boi-bum-bar E vem dançar Na festa do meu boi-bum-bar Vem dançar E vem dançar Vitória no meu boi-bum-bar Vitória no meu boi-bum-bar Rainha! 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 Devaneios, segredos meus Que florejam do ventre das matas Do mistério dos céus e das águas Vou te ensinar a viajar Temos devaneios, segredos meus Que florejam do ventre das matas Do mistério dos céus e das águas Todo poder criador emana de ti O calor que aquece o ser É a cultura, a tecidura de um amanhecer Um novo amanhecer Esperança eu sou Vim das lutas antigas e novas Vim de Kanori, de Ayurikawa Resistência nativa e memória Sou Amazônia, esperança De um futuro real de bonança Esperança eu sou Vim das lutas antigas e novas Vim de Kanori, de Ayurikawa Resistência nativa e memória Sou Amazônia, esperança De um futuro real de bonança Amazônia, de quem sonha Descentura de amor e magia Sou um artista Corajoso Brinco, boi, conta, linda e alegria Sou um caboclo da artesania Amazônia, de quem sonha Descentura de amor e magia Sou um artista Corajoso Brinco, boi, conta, linda e alegria Ah, sou um caboclo da artesania Todo poder criador Emana de ti o calor que aquece o cheiro É a cultura, a tecidura De um amanhecer Um novo amanhecer Esperança eu sou Vim das lutas antigas e novas Vim de Kanori, de Ayurikawa Resistência nativa e memória Sou Amazônia, esperança De um futuro real de bonança Esperança eu sou Vim das lutas antigas e novas Vim de Kanori, de Ayurikawa Resistência nativa e memória Sou Amazônia, esperança De um futuro real de bonança Amazônia, de quem sonha Descentura de amor e magia Sou um artista Corajoso Brinco, boi, conta, linda e alegria Ah, sou um caboclo da artesania Amazônia, de quem sonha Descentura de amor e magia Sou um artista Corajoso Brinco, boi, conta, linda e alegria Ah, sou um caboclo da artesania Cinha, cinha, cinha Dança pro meu boi Cinha, cinha Vim te ver, vai lá Cinha, cinha Brinca na cadência da toada Do meu boi A noite cai Os fogos estouram na arena Vem ela, tomei, camilena Doce bailarina e canta o astro maior A noite cai Os fogos estouram na arena Vem ela, tomei, camilena Doce bailarina e canta o astro maior Oh, balança Seu vestido bota do encanta O olhar tão brilhante Chega girando a sombrinha Hipnotiza Seduzindo meu boi Cor natural do jardim A beleza dá o encontro em ti Das lunas Elas, vela Dance e acaricia O meu boi Baila Cinha, cinha Do meu boi azul Traz consigo O singelo sorriso E o belo bailado E a leveza Do boi corajoso Baila Cinha, cinha Do meu boi azul Traz consigo O singelo sorriso E o belo bailado E a leveza Do boi corajoso Cinha, cinha Dança pro meu boi Cinha, cinha Vim te ver bailar Cinha, cinha Brinca na cadência Da toada Do meu boi Cinha, cinha Dança pro meu boi Cinha, cinha Vim te ver bailar Cinha, cinha Brinca na cadência Da toada Do meu boi Pumba Música A noite cai, os fogos estouram na arena Vem ela, tomei, camilena, doce bailarina, encanta o astro maior A noite cai, os fogos estouram na arena Vem ela, tomei, camilena, doce bailarina, encanta o astro maior Balança, seu vestido bordado encanta, um olhar tão brilhante Chega girando a sobrinha, hipnotiza, seduzindo o meu boi Tô natural do jardim, a beleza dá o encontro em ti Das turnas é mais bela, lance e acaricia o meu boi Baila, vinhazinha do meu boi azul, traz consigo o sigelo, sorriso e o belo bailado E a leveza do boi corajoso Baila, vinhazinha do meu boi azul, traz consigo o sigelo, sorriso e o belo bailado E a leveza do boi corajoso Vinhazinha, dança pro meu boi Vinhazinha, vim te ver bailar Vinhazinha, brinca na cadência da toada do meu boi Vinhazinha, dança pro meu boi Vinhazinha, vim te ver bailar Vinhazinha, brinca na cadência da toada do meu boi Vinhazinha, dança pro meu boi Vinhazinha, vim te ver bailar Vinhazinha, brinca na cadência da toada do meu boi Vinhazinha, dança pro meu boi Vinhazinha, vim te ver bailar Vinhazinha, brinca na cadência da toada do meu boi Pumba As atalaias Contam a história do norte de um povo bravio Lendários, guerreiros e caçadores Lendários, guerreiros e caçadores A aurora iluminava o horizonte É festa na tribo dos Manaus Arcos e Itacap são oferendados ao grande Tuxauá Arcos e Itacap são oferendados ao grande Tuxauá E Caboquena profetizou que nos braços de Acia nasceu O jovem forte, audaz e guerreiro O pão escolheu Terrou na etnia dos Manaus O povo dizimava o nosso chão Arrediu, não acreditou na paz Imposta pela cruz e o arca dos Guerreiros mergulhados na guerra Vão lutar pelo seu povo Lealdade pra cura Renascia a utopia nativa A esperança vencia Capturado, brutalmente açoitado E com a dor de um herói despedido No Rio Mar ele se lançou A Juricaba no encontro das águas A Juricaba pra sempre viverá A Juricaba pra sempre viverá A Juricaba pra sempre viverá E com a dor de um herói despedido Ao grande Tuxauá E Cabuquena Profetizou Que nos braços de Acia nasceu O jovem forte Aldaz e guerreiro Tumão escolheu Errou na etnia dos banal O povo dizimava o nosso chão Arrediu, não acreditou na paz Imposta pela cruz e o arca-boz Guerreiros mergulhados na guerra Vão lutar pelo seu povo Lealdade pra cura Renascia a utopia nativa A esperança vencia Capturado, brutalmente açoitado E com a dor de um herói despedido No rio mar ele se lançou A juricaba no encontro das águas A juricaba pra sempre viverá A juricaba no encontro das águas A juricaba pra sempre viverá A juricaba no encontro das águas 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 A juricaba na uma A caça cerimônia ao captura o grande felino Xamã, xamã, xamã A caça cerimônia ao captura o grande felino Xamã, xamã, xamã O povo sobrenatural do pajé na aldeia por ouro A alma do bravo guerreiro viajará, viajará O povo sobrenatural do pajé na aldeia por ouro A alma do bravo guerreiro viajará, viajará, viajará Mulheres enlutadas, adornando as presas da fera Enfrenta o guerreiro jaguar que se transformará Mulheres enlutadas, adornando as presas da fera Enfrenta o guerreiro jaguar que se transformará Funeral Ritual mori, o resgate do sopro da vida Ritual A brincação do jaguar vem do bote do jaguar Funeral Ritual mori, o resgate do sopro da vida Ritual A brincação do jaguar vem do bote do jaguar A caça cerimônia ao captura o grande felino Xamã, 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 xamã A caça cerimônia ao captura o grande felino Xamã, xamã, xamã O povo sobrenatural do pajé na aldeia por ouro A alma do bravo guerreiro viajará, viajará O povo sobrenatural do pajé na aldeia por ouro A alma do bravo guerreiro viajará, viajará, viajará Mulheres enlutadas, adornando as presas da fera Enfeitou o guerreiro jaguar, que se transformará Transformará Mulheres enlutadas, adornando as presas da fera Enfeitou o guerreiro jaguar, que se transformará Aruemaiu Funeral Funeral Ritual Morir O resgate do sopro da vida Ritual A vingança do jaguar vem do bote do jaguar Funeral Ritual Morir O resgate do sopro da vida Ritual A vingança do jaguar vem do bote do jaguar Atenção minha galera, vou anunciar Que o show do touro negro já vai começar Vamos fazer a contagem pro meu boi do mar Atenção minha galera, vou anunciar Que o show do touro negro já vai começar Vamos fazer a contagem pro meu boi do mar Um, dois, três e já! E a galera, tá aqui bancada Balançando as bandeiras pra lá e pra cá É emoção, empolgação Azul e branco são as cores da minha nação O povo vai sorrir, estrelas vão brilhar O canto da galera faz meu corpo arrepiar Invade a emoção, enlouquece o coração O corajoso amor de uma nação Vai balançar, vai sacudir A galera explodir Um, dois, três e já! Foi corajoso, é verdadeiro campeão do lugar E a galera, apaixonada Vai despremecer aqui bancada e o contrário chorar Um, dois, três e já! Foi corajoso, é verdadeiro campeão do lugar E a galera, apaixonada Vai despremecer aqui bancada e o contrário chorar E a galera, apaixonada Balançando as bandeiras pra lá e pra cá É emoção, empolgação Azul e branco são as cores da minha nação O povo vai sorrir, estrelas vão brilhar O canto da galera faz meu corpo arrepiar Invade a emoção, enlouquece o coração O corajoso amor de uma nação Vai balançar, vai sacudir A galera explodir Um, dois, três e já! Foi corajoso, é verdadeiro campeão do lugar E a galera, apaixonada Vai despremecer aqui bancada e o contrário chorar Um, dois, três e já! Foi corajoso, é verdadeiro campeão do lugar E a galera, apaixonada Vai despremecer aqui bancada e o contrário chorar Música A força de todas as tribos está em você A donça sagrada sorriso é alma do Moiraquitão Rainha, usa rainha Vem, majestade do folclore, vem dançar Mostra o mundo, bailado corajoso Matuque do povo, guardiã Da crença do meu boi bombar Linda rainha, soberana da magia A poesia, na toada do compositor Meu amor traz as lindas, caboclas da imaginação Linda rainha, soberana da magia A poesia, na toada do compositor Meu amor traz as lindas, caboclas da imaginação Voa nas asas do mito tribal Corpo pintado, todos pra se amar Iris dos olhos do povo azulado, vem dançar Codori, Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada A força de todas as tribos está em você A dança sagrada, sorriso é alma do muirac Rainha, usa rainha Vem, majestade do folclore, vem dançar Mostra ao mundo, bailado corajoso Matuque do povo, guardiã da crença do meu boi bombar Linda rainha, soberana da magia A poesia, tatuada do compositor Meu amor traz as lindas, capoclasta imaginação Linda rainha, soberana da magia A poesia, tatuada do compositor Meu amor traz as lindas, capoclasta imaginação Voa nas asas do mito tribal Corpo pintado com tos pra se amar Iris dos olhos do povo azulado, vem dançar Codori, Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, Codori E caminhava a ponte guerreira rainha azulada Codori, 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 Codori E caminhava a ponte guerreira faça Codori, 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 Codori